Olá, boa tarde. No ar as notícias do governo federal em mais uma edição do repórter NBR. A gente começa com imagens ao vivo da capital federal. Neste momento faz 28 graus. Céu com poucas nuvens e a umidade do ar está em 23%. O presidente Michel Temer se reuniu hoje com ministros, representantes de bancos e de empresas públicas e privadas. Eles discutiram a criação do fundo para financiar a manutenção dos museus no Brasil. Segundo o presidente do Banco do Brasil, a reunião de hoje teve como principal objetivo mobilizar toda a sociedade. A reunião de hoje é envolvendo aqui empresas públicas, empresas privadas, representantes do setor financeiro, Vale do Rio Doce, Petrobras, Firjan, tem por objetivo nós nos mobilizarmos. Isso não se limita apenas às empresas que estiveram aqui presentes, mas acima de tudo uma mobilização nacional de empresas brasileiras, no sentido de nós protegemos a cultura nacional. Durante a reunião, o presidente Michel Temer também destacou a importância do envolvimento de toda a sociedade na recuperação do acervo do Museu Nacional do Rio, destruído por um incêndio no último domingo. Por que a mobilização nacional é importante? Não apenas para a questão da recuperação do Museu Nacional, mas para que todos nós nos integrássemos, a sociedade brasileira toda se integrasse por meio desses fundos que nós iríamos criando, e são fundos de natureza privada, portanto, fiscalizados e com a participação efetiva daqueles que fizerem as contribuições, mas seria uma conjugação de esforços para a manutenção de todo o patrimônio histórico brasileiro. Mais um grupo de venezuelanos saiu de Roraima para ser transferido para outros estados no processo chamado de interiorização. Nesta etapa, mais de 400 pessoas foram transferidas. A equipe da TVNBR acompanhou a chegada de parte desse grupo que desembarcou aqui em Brasília. Um reencontro cheio de emoção. Javier não viu os primos e a irmã há nove meses. Eles ficaram em Pacaraima, Roraima, enquanto ele foi tentar uma chance em Goiânia. Com a vida organizada na capital de Goiás, Javier recebe agora os parentes que chegaram no avião da Força Aérea Brasileira em Brasília. Já tinha tempo que não olhava eles. Somente por comunicação do WhatsApp que podíamos falar. E agora estão reunidos? Sim, já estamos reunidos, graças a Deus, e estamos todos juntos agora. Comecei a trabalhar, ajudar a eles que fiquem estíveis aqui, para poder ajudar a nossa família que ficou lá em Venezuela. Gendry conta que a situação estava insustentável na Venezuela. Comida tinha virado luxo e a violência crescia nas ruas. Foi pensando na filha de apenas dois anos que ela deixou o país rumo ao Brasil. Tive que, por segurança de minha filha, tive que vir até Pacaraima para resguardar sua vida, porque lá não se conseguia, nesse momento, leite, ou seja, produtos de cesta básica não se conseguia. Esta é a sétima etapa do processo de interiorização de imigrantes venezuelanos. A partir de agora, a meta do governo federal é transferir pelo menos 400 pessoas por semana. Só nesta primeira semana de setembro, 408 venezuelanos encontraram um novo lar em diferentes cidades do país. Manaus, Cuiabá, Goiânia, São Paulo e Esteio, no Rio Grande do Sul, foram os destinos. Todos os imigrantes que aceitaram participar do processo de interiorização foram vacinados, fizeram exames de saúde e estão com a documentação em dia, inclusive com CPF e carteira de trabalho brasileira. E tem sido muito bem sucedido. Nós estamos já, na experiência que estamos vivendo, e o processo de interiorização não começou há tanto tempo, mas cerca de 40% daqueles que foram interiorizados já conseguiram ocupação, já conseguiram trabalho. O trabalho de interiorização é feito em conjunto pelo governo federal com organismos internacionais. Mais do que desafogar Boa Vista e Pacaraima, cidades de Roraima, onde estão a maior parte dos venezuelanos, A ideia é dar condições dignas para que eles possam recomeçar. O Brasil se destaca internacionalmente por essa abertura a receber migrantes e refugiados. Então, não só é uma questão de respeito aos tratados internacionais, que o Brasil é signatário, mas é também um respeito à legislação brasileira. Ou seja, a própria Constituição e a nova lei de migrações, que foi sancionada no ano passado, estabelecem essa acolhida humanitária como também um dos princípios e possibilitam que as pessoas consigam se regularizar, consigam ter acesso aos seus direitos exatamente da forma como os brasileiros têm e consigam se integrar melhor à sociedade brasileira. Efraim está aliviado. O reencontro com o primo e a mudança para a Goiânia reacenderam nele o sonho de uma vida melhor para a família. O Ministério da Saúde atualizou hoje o número de casos de sarampo. Até o dia 4 de agosto, foram confirmados 1.579 casos e 7.513 permanecem em investigação. Atualmente, o país enfrenta dois surtos de sarampo. No Amazonas, que já registra 1.232 casos, e em Roraima, com 301 confirmações. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acesse também o nosso site da NBR.